Um levantamento do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre aponta até 30% de redução no movimento de restaurantes e bares da capital. Os estabelecimentos diurnos do centro e os noturnos do bairro Cidade Baixa são os mais atingidos pela crise. Com o orçamento reduzido, o cidadão médio não tem dúvidas. Vai cortando algumas comodidades, entre elas a ida ao restaurante. Os preços eu acho que são altos, ainda no centro perante a economia e muito também acho devido à qualidade também da alimentação que vem caindo bastante. Tem que fazer em casa, né? Mais economia. Mais economia. Nesse restaurante do centro de Porto Alegre, os proprietários avaliam que a queda do movimento nesse ano já chega a 20%. O menor número de pessoas circulando no centro, que aqui é o nosso foco, houve também bastante pessoas que perderam o emprego aqui no centro, balconistas, pessoal do comércio, que eles fazem falta no dia a dia da gente, né? E a gente sente, sim, uma demanda muito inferior em espécie, em dinheiro, circulando no dia a dia aqui no centro de Porto Alegre. O presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre diz que a entidade faz um acompanhamento informal ao longo de todo o ano. Ele revela que os restaurantes diurnos do centro da cidade sofreram uma queda de 30% no movimento. E na Cidade Baixa, os bares e restaurantes noturnos apontam queda de 20%. Temos uma questão que é a mais falada de todas, que é a segurança. Mas começar pela segurança é um engano. A questão econômica, ela prepondera. As pessoas não têm segurança no seu próximo mês. Os salários no Estado, eles são parcelados. Isso leva a que as pessoas pensem duas vezes antes de realizar o seu lazer.